Na história de Elden Ring, nada tem mais valor do que o Anel Prístino, o objeto que dá poder sobre todas as terras intermédias. Mas a história do Anel e das Terras se entrelaça, a ponto de ser impossível explicar o poder desse objeto sem explicar todo o contexto que o envolve. Por muito tempo, as Terras Intermédias foram governadas pela Rainha Márica, a Eterna, que recebeu o Anel de seu próprio Criador, um deus exterior chamado Vontade Maior. Deuses exteriores são entidades divinas que regem o universo de Elden Ring e se manifestam de diversas formas. No caso da Vontade Maior, é ela quem governa as Terras Intermédias, e acabou consolidando esse poder, criando o Anel Prístino, A Rainha Márica reinou durante a chamada Era da Ordem Áurea, uma época em que a própria morte deixou de existir nas Terras Intermédias. Apesar disso, as guerras não cessaram em seus domínios. Outros deuses exteriores disputavam o poder e a influência que a Vontade Maior detinha. Essas guerras resultaram em uma sucessão de intrigas, alianças e traições entre semideuses que acabou culminando na destruição do Anel Prístino em diversos fragmentos, conhecidos como Grandes Runas. As runas foram parar nas mãos de diversos semideuses, e cabe aos maculados derrotá-los para restaurar o Anel e se tornar o próximo Lorde Prístino. Mas de onde vem o poder desse Anel? O que ele representa? E quais foram as consequências de sua fragmentação? Eu sou o Igor, e hoje eu vou explicar a história do Anel Prístino. A história do Anel Prístino começa há muito tempo antes dele existir. Antes da chegada da Vontade Maior, as Terras Intermédias já eram lar para diversas criaturas, seres e divindades, como dragões, gigantes e feiticeiros. Além da Grande Árvore, uma fonte de magia primordial e da essência da vida em si. Buscando expandir a sua influência no cosmos, a Vontade Maior enxergou o valor nas Terras Intermédias, e acabou enviando uma Estrela Dourada. Essa Estrela acabou pousando como a Fera Prístina, um ser sobrenatural tão poderoso que fez com que todas as outras sociedades do lugar se dobrassem a ele. Tendo o domínio das Terras assegurado, a Vontade Maior transformou a Fera no próprio Anel Prístino. Quem possuísse o Anel teria todo o poder e governaria sobre as Terras Intermédias. Além disso, a Vontade Maior também concebeu duas leis primordiais para os seus domínios. A Lei da Causalidade, que implica que toda ação tem consequências, e a Lei da Regressão, que prega que tudo está destinado a voltar para suas raízes. Isso torna a Vontade Maior o Deus Exterior da Ordem, e a Grande Árvore, que foi transformada na Térvore, seria a representação máxima desses princípios. Para reinar sobre essas novas terras, a Vontade Maior apontou uma Númen. Númens são seres de fora das Terras Intermédias, que são raros e vivem por um longo tempo. O nome da escolhida era Marika, e a Vontade Maior a transformou em uma deusa, que acabou se tornando Rainha Marika, a Eterna. Mas não foi só isso. A Nova Rainha também ganhou uma Sombra, uma espécie de guardião leal às suas vontades, chamado Maliket. A maior função de Maliket seria servir de recipiente para uma runa específica do Anel Prístino, chamada Runa da Morte. Desde que essa runa estivesse segura com Maliket, a própria morte deixaria de existir nas Terras Intermédias. E isso deu início à Era da Ordem Áurea, onde Marika e a Vontade Maior reinavam soberanas em um mundo onde nem mesmo a morte existia. Por fim, Lendel foi estabelecida como a capital real. Porém, as outras sociedades que viviam ali não aceitariam ser dominadas com facilidade. Apesar da ausência de morte, as guerras por poder e influência continuaram acontecendo, mas eram inconclusivas. A principal delas seria entre a Ordem Áurea e a Realeza Cariana, casa guardiã de Rhaia Lucária e da região de Liúrnia dos Lagos. Para detê-los, Marika se aliou a Hora Lux, um dos maiores guerreiros das Terras Intermédias em forma de casamento. Ao se casar com Marika, Hora Lux ganhou o título de Godfrey, o primeiro Lorde Prístino, e juntos eles tiveram três filhos. Godwin, Morgoth e Mog. Filhos de uma deusa, eles já nasceriam com o status de semideuses. O Lado Cariano era liderado por Radagon e Renala, devotos a um deus exterior chamado Lua Sheer. Radagon era o líder do exército de Lendel, mas acabou se apaixonando por Renala no campo de batalha e se virando contra a Ordem Áurea. Os dois se casaram e também tiveram três filhos, Radam, Raikard e Rani. Godfrey, Lorde Prístino e marido da rainha, derrotaria cada um de seus oponentes no campo de batalha, mas quando seu último adversário à altura caiu, ele acabou perdendo o propósito e o contato com a graça, ou seja, a orientação divina da vontade maior. Com isso, ele acabou banido das Terras Intermédias e se tornou o primeiro Maculado. Mas Marika ainda precisava de um consorte. Foi aí que Radagon abandonou Renala e voltou para Lendel, convocado para ser o próximo Lorde Prístino. Ambos teriam duas filhas, Malenia e Michela, que nasceram amaldiçoadas com a podridão escarlate. A partida de Radagon gerou uma grave crise em Raya Lucária e escalou as tensões com a Ordem Áurea. Então, Rani, uma das filhas do casal, em uma conspiração com um grupo de assassinos chamados Facas Negras, acabou roubando a runa da morte de Maliket e a usando para matar o filho de Marika, Godwin, o Dourado. A morte de um semideus não tinha precedentes nas Terras Intermédias. Isso abalou fortemente as estruturas do reino. Porém, mais importante do que isso, também fez Marika questionar a vontade maior pela primeira vez. Desiludida com a morte de seu filho, apesar das promessas da vontade maior, Marika acabou destruindo o Anel Prístino, dividindo-o em diferentes fragmentos, em um evento que acabaria conhecido como A Ruptura, dando início à Era da Fragmentação. O poder, que antes era concentrado nas mãos de Marika, acabou se dividindo, já que nos eventos que sucederam à Ruptura, os diversos fragmentos do Anel Prístino foram parar nas mãos de diferentes semideuses, cada um com suas motivações e propósitos. O reino, antes estável, estava entrando em colapso com uma guerra incessante pelo trono. Mas a vontade maior ainda não pretendia abrir mão de seu domínio sobre as Terras Intermédias. Como punição, Marika e Radagon foram aprisionados dentro da Térvore. E como uma última cartada para restaurar a Ordem, os Maculados, guerreiros banidos do reino por terem perdido contato com a graça, foram recrutados novamente para enfrentar os semideuses, recuperar as runas e restaurar o Anel. Porém, esses Maculados também seguem as próprias vontades e motivações, e podem se aliar a outros deuses exteriores para dar início a uma nova era nas Terras Intermédias. As guerras da Era da Fragmentação continuariam, sem que nenhum postulante ao trono conseguisse unificar as runas e restaurar o Anel. Isso até a chegada de um certo Maculado sem renome. Esse vídeo faz parte de uma série explicativa sobre a história de Elden Ring. Se tiver interesse, é só clicar na playlist para assistir os outros vídeos. Se você gostou, não deixe de dar um like para ajudar e comentar com as suas opiniões e descobertas sobre a lore do jogo. Se quiser apoiar o canal, considere deixar um valeu ou se tornar um membro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri